Vento de Maio No meu piquenique Assim meu sapato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Rainha de Maio Valeu a viagem Agora já não dá mais Vento de raio Rainha de Maio Estrela cadente Chegou de repente O fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Rainha de Maio Valeu a viagem Agora já não dá mais Nisso eu escuto no rádio do carro A nossa canção Sol, girassol e meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o vento não para Nem vai esperar Vento de Maio Rainha dos raios De sol Vá no teu pique Estrela cadente Até nunca mais Não te maltrates Nem tentes voltar O que não tem mais vez Nem lembro teu nome Nem sei Estrela qualquer Lá do fundo do mar Vento de maio Rainha dos raios De sol Rainha de Maio Valeu o teu pique Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Vento de maio Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Valeu o teu pique Apenas para chover No meu piquenique Assim meu sapato Coberto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás, rainha de maio Valeu teu pique, apenas para chover no meu pique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar Apenas pra não parar